dentro dessa perspectiva de cura e autocura, o meu trabalho está muito focado nessa busca. Então, eu sou pernambucano, sou filho de uma cidade chamada Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, sertão do Pajéu, e moro em Recife desde 1975, daí que eu sou e considero um pouco recifense também. Eu sou engenheiro eletrônico de formação, mas eu costumo dizer que eu sou, de coração, eu sou físico, quântico. As pessoas me perguntam muitas vezes como é que eu saí de uma área, da área das tecnologias, e fui parar numa área voltada para desenvolvimento pessoal, para saúde integral, para cura, para autoconhecimento, espiritualidade também. E aí, isso tem a ver com a minha própria história de vida, tive problemas de saúde desde criança. Há 10 anos, eu vim para Recife para tirar as amígdalas, naquela época, você tirava tudo que era... Alguns sintomas você tirava, o negócio era fazer cirurgia. E aí, eu passei a desenvolver outros problemas de saúde que eu não tinha. E nos meus primeiros 20, 20 e poucos anos de idade, eu fui uma pessoa que praticamente vivia a base de medicamentos. Tomei muitos antibióticos, corticóides e tudo mais, antialérgicos, né? Enfim, tinha rinite alérgica, asma, brônquica, alergias, né? Enfim. E aí foi a descoberta da homeopatia. Aqui em Recife tem a farmácia homeopática mais antiga da América Latina, né? A farmácia Sabino Pinho, e me chegou um folheto nas mãos ali. Eu nunca tenho visto falar, não tinha a menor ideia do que era a homeopatia. Na minha curiosidade, na minha busca, né? Por algo que pudesse aliviar ali o meu sofrimento do bebê tomando remédio, eu fui atrás, né? E aí fui atendido por um senhor muito generoso, muito gentil, que era a farmácia, aquelas farmácias homeopáticas bem antigas mesmo, que não tinha aqueles frascos de remédio nas paredes, assim, né? Que eram os medicamentos matriz, né? E ele fabricava o medicamento ali na hora pra você. E eu sei que ele me deu ali três pequenos frasquinhos na época, assim. E eu lembro que eu fiquei muito curioso, que eu perguntei pra ele quais eram os efeitos colaterais, né? Porque eu sofria muito com os efeitos colaterais. Ele disse, não, mas isso não tem efeito colateral. E quando ele me falou o preço, eu fiquei mais espantado ainda, porque era muito barato, né? E eu fiquei ali e disse, mas será que isso é um negócio tão barato e não tem efeito colateral? Será que eu passei a vida toda tomando remédio e nunca melhorei de nada? Mas na minha dedicação, na minha busca por algo, eu resolvi fazer direitinho como ele ensinou pra tomar e eu comecei a me sentir melhoras. Eu acordava à noite, né? Com problemas respiratórios, coisa toda. Então, é... E eu comecei a sentir melhoras muito rápido, né? Então, eu fiquei muito espantado com aquilo tudo. Fiquei exatamente perguntando, mas o que é isso? O que é que é isso, né? E foi quando eu... Depois descobri que meu plano de saúde tinha... Tem a homeopatia, né? E aí eu tinha um médico, né? Que hoje é um amigo meu, o doutor Gilberto Filho. E ali foi uma consulta que praticamente teve uma influência muito grande na minha vida, além da primeira, naturalmente. Mas foi uma consulta, mais ou menos umas duas horas, aí eu já estava numa busca, né? Eu já tinha... A minha curiosidade já estava maior ainda. E eu conversei muito com ele, né? Dei uma consulta completamente diferente do que eu era acostumado a fazer. E eu saí dali com a lista de livros. Eu digo, eu quero estudar isso. Eu quero saber o que é isso. O que é que está por trás da homeopatia. Então, foi aí que eu... Tentei fazer um curso, também não consegui. Isso era para médico, né? Depois eu conheci o doutor Zé Laércio do Egito, que foi um dos precursores da homeopatia do Norte e Nordeste do Brasil. Ficamos amigos, ele fez o prefácio do meu primeiro livro, eu cheguei a fazer o prefácio de um livro dele também. E aí foi quando eu pude estudar a homeopatia com o doutor Zé Laércio. No entanto, quando eu fui procurar entender a base científica da homeopatia, eu cheguei na física moderna, que envolva física quântica e relativística. e eu tinha deixado a engenharia, né? Eu tinha deixado a engenharia para ensinar física, que era a minha grande paixão, né? E a física moderna, essa parte da física quântica e relativística, astrofísica, eu tinha uma paixão quase que inexplicável. Eu nem sabia, eu era muito atraído por esses temas. Eu ficava fascinado quando eu via... nas férias que eu ia para casa, né? Eu comprava tudo que era livro do Prêmio Nobel, né? Falando de buracos negros, quasars, essas coisas, né? Minha mãe ficava até curiosa, querendo saber por que é que eu li essas coisas. As coisas esquisitas, né? Pouco comuns. Mas tudo aquilo era um universo que me fascinava muito. Então, à medida que eu fui estudando tudo isso, foi se abrindo no que eu chamo de um portal, né? Não foi uma porta, foi um portal de possibilidades. E eu fui exatamente buscando me apropriar desse conhecimento, estudando, né? E aí foi exatamente em 2005, né? 2005, que eu fazia parte de uma... de uma... uma associação de desenvolvimento espiritual com a minha ex-esposa. E era um pessoal que tinha muitos talentos, assim, mediúnicos e de curas naturais, né? Tem pessoas que tinham conexões com as plantas, né? Que interagiam com as plantas, com cristais, né? E eram terapeutas, pessoas com uma formação muito boa, né? Que tinham resultados muito bons nos seus trabalhos. Em um determinado momento, em uma dessas sessões que nós fazíamos, tem uma pessoa que tinha um nível de média e unidade, e ela acessava um... Ela tinha um canal com uma pessoa que eu reconhecia de muita sabedoria, né? Quando ela aparecia, eu ficava muito impressionado, assim, com as informações que chegavam. E foi exatamente... Numa dessas reuniões, né? Que ela acessou essa canal... Através de uma canalização. E essa pessoa... Ela deu mais ou menos um comando, assim, né? Ela falou para o grupo, né? Disse, olha, gente, vocês... Aqui tem muitas pessoas talentosas, tem muitas pessoas com muito conhecimento, que fazem trabalhos, realmente um resultado maravilhoso, mas vocês não entendem o que vocês fazem. Aí ela olhou para mim e disse, você entende, você entende da física quântica? E você está precisando nivelar esse pessoal aqui para eles terem mais conhecimento do que eles fazem? E eu fiquei espantado com aquilo, né? Fiquei espantado com aquilo. E aí eu disse, tudo bem, compromisso assumido, vamos lá, pessoal. E aí eu preparei um material teórico, que depois se transformou no meu primeiro livro, eu fiz um... Eu fiz um resumo do processo de como evoluiu o pensamento científico desde a Revolução Científica, ali que começou do século XVI, com Galileu, depois Isaac Newton, e aí até chegar na física moderna, que era ali na transição do século... do século XIX para o século XX, né? Primeiro com a física quântica, depois com a física relativística do Einstein. E aí eu fiz um roteirozinho, né? Que foi mais ou menos o arcabouço, o introdutório do meu livro, e eu combinei com as pessoas que passaram um dia ali, trazendo essas informações. E para a minha surpresa, né? Quando eu comecei a trazer os fundamentos científicos das curas naturais, né? Como é que funcionava, o pessoal que trabalhava com rei, que trabalhava com... com acupuntura, enfim, né? Curas à distância, essa coisa toda, as próprias plantas medicinais, os florais. As pessoas ficaram muito entusiasmadas e elas me fizeram tantas perguntas que eu não consegui terminar o conteúdo em um dia. Então, eu tive que marcar um outro dia. Eu fiz dois dias, foram dois dias para eu dar esse conteúdo. Então, quando eu terminei aquilo ali, eu tive a sensação que aquele conhecimento, eu não tinha ideia, né? Que ia gerar um impacto tão grande nas pessoas. E aí eu tive a consciência de que era um chamado para eu compartilhar isso publicamente. Então, foi quando eu decidi fazer um workshop, que foi o meu primeiro workshop em 2005. Meses depois, eu fiz um workshop público, Paradigma Quântico, um portal para uma nova consciência. E, para mim, a surpresa foi lotado também, naquela época, né? Então, eu vi que era um... Existia um público sedento por esses conhecimentos e querer entender. E, ao mesmo tempo que eu uni conhecimentos científicos variados, eu também trouxe conhecimentos espirituais. Então, eu consegui fazer uma fusão, também inspirado no trabalho de um físico austríaco, o FITJ Capra, que escreveu um livro tal da física, então, eu peguei, bebi um pouco ali nos referenciais que ele trouxe, né? E acrescentei outras tradições espirituais, fazendo uma ponte entre a ciência e a espiritualidade, né? Então, meu trabalho sempre foi essa busca. E também, de compreender como é que isso... Como é que esses conhecimentos operam no nosso dia a dia. Levou ao meu primeiro livro, Princípios Quânticos no Quartidiano, que era um livro onde eu busquei exatamente trazer os conhecimentos de se dizer como é que aplica, olha, na educação transdisciplinar, isso assim, nas constelações familiares, nos campos morfogenéticos, na psicologia transpessoal, na espiritualidade, nas curas naturais. Então, eu procurei fazer essa ponte, né? Que é mais ou menos o que eu faço até hoje. E eu fui aprofundando depois esses conhecimentos, buscando integrar outras áreas da ciência, como a neurociência, a epigenética, a psicologia positiva, a psiconeuroimunologia. E, ultimamente, eu venho também estudando outras áreas, né? A Medicina da Floresta, o meu último livro, O Poder da Autocura, tem um capítulo só sobre a Medicina da Floresta, tem um capítulo só sobre o poder de cura dos micróbios. Então, eu venho entrando em outros campos de pesquisa sempre nessa intenção de resgatar a capacidade inata que o nosso corpo tem de se curar e também a cura através da natureza, né? Esse manancial de cura que é o grande hospital, né? Que eu costumo chamar. E aí, a física, a física quântica, esse nome quântico, ela vem exatamente através de um físico alemão, prêmio Nobel, né? O Max Planck, quando ele vai exatamente estudar o comportamento do mundo subatômico, no interior do átomo. Então, existiam algumas ali no início, final do século XIX, início do século XX, e os físicos achavam que já tinham descoberto praticamente tudo, né? Sobre as leis naturais. Então, ele já tinha conhecimento sobre termodinâmica, eletricidade, eletromagnetismo, termologia, óptica, óptica, geométrica. Então, assim, mecânica, mecânica celeste de Newton, né? Então, eles chegavam a dizer que não tinha, né? Tem um Lorde Kelvin, que também é outro prêmio, não é? Olha, eu não orientaria um jovem hoje a estudar físico, porque não tem mais o que estudar. A gente já descobriu tudo, né? Só tem duas nuvens aí no universo da ciência. Uma era para explicar a radiação do corpo negro, que eram corpos metálicos metálicos de cor escura, ocos, que eles aqueciam a temperatura muito alta e deixavam um orifício, e eles mediam a radiação, né? Saída por esse orifício. E até então, as experiências não batiam com as equações baseadas no conhecimento da chamada física clássica, né? E outra era a questão da existência de um meio conhecido chamado éter, que também havia uma confusão aí, as equações também não conseguiam esclarecer esse fenômeno. E aí, o que aconteceu é que essas duas pequenas nuvens, elas se transformaram em duas, talvez as duas ciências mais importantes do século passado e desse século, que é exatamente a física quântica e a física relativística, né? As pessoas não têm ideia que as tecnologias mais avançadas no nosso tempo têm a ver com a física quântica, principalmente, né? Então, os resultados da física quântica, nenhuma área da ciência se iguala, né? Os resultados tecnológicos, os computadores, as televisões, né? Os celulares, nada disso existiria, né? Tudo que é tecnologia de ponta, nada disso existiria se não fosse esses conhecimentos, né? Os satélites, né? Tudo isso tem a ver com o GPS que a gente usa, né? A correção de tempo não existiria se não fosse a teoria da relatividade, as viagens espaciais, enfim. Faz parte totalmente do nosso dia a dia. E aí a física, o que o Planck foi visitar foi exatamente, né? E ele chega a reconhecer que a conclusão que ele chegou que é a energia, né? A energia no interior do átomo, ela tem um comportamento que não é similar à forma como a energia se propaga nas estruturas macroscópicas, naquele mundo diminuto ali, naquele universo diminuto, a energia, ela existe, ela é quantizada, existe a quantização da energia, ou seja, ela existe em regiões em torno do núcleo do átomo, né? O núcleo do átomo é positivo, em torno do núcleo do átomo você tem as partículas negativas, que são os elétrons, e ali em torno do núcleo você tem regiões do espaço que têm energia específica associada a números inteiros. Então, os elétrons ocupam regiões de possibilidades ali de ser encontrado, naquelas regiões a energia dele é bem caracterizada, é quantificada, né? Ela é associada a um número inteiro, número um, número dois, número três, número quatro, tá? Então, não existe uma linearidade no processo energético, há uma ruptura, tem o número um, aí não tem o número um, vírgula vinte e cinco, um e meio, é um, dois, três, quatro, então o elétron precisa dar saltos para que ele transite de um nível de energia para o outro. E aí, o que a física moderna foi descobrindo é que existia ali um comportamento estranho, é como se as leis que se descobriram, que se estudaram nos últimos 300 anos ali, desde Galileu, né? Elas não se aplicavam ali naquele mundo, não se aplicavam. E era por isso que eles não conseguiam explicar a radiação dos corpos negros, porque simplesmente as equações não serviam. Era um universo, era um universo completamente novo, né? Então, deixaram-se completamente perplexos, né? A grande questão, por exemplo, de um elétron migrar de um nível para o outro, o famoso salto quântico, que eu tenho até um curso com esse nome, né? Salto quântico, era exatamente um salto disruptivo, né? Você fornece energia para o elétron, que está no nível um, e se você fornecer exatamente a energia equivalente à diferença de um nível para o outro, ele salta. Mas esse salto não é um salto qualquer, não é um salto que você pode acompanhar o elétron no espaço. Ele simplesmente desaparece. Ele desaparece aqui e ele instantaneamente aparece lá no outro nível, sem que você possa encontrá-lo entre as órbitas. O chamado Niels Bohr, conhecido também em Prêmio Nobel de Fichas, conhecido como arquiteto do átomo, ele chegou a comprovar matematicamente que quando o elétron salta de uma órbita para outra, ele não pode ser encontrado entre as órbitas. Então, literalmente, ele está em outro lugar, ele está em outra dimensão. Então, o salto quântico é um grande mistério. Eu, como engenheiro eletrônico, a gente estudava na universidade o salto quântico, porque faz parte dos circuitos integrados, dos transistos, tudo isso usa tecnologia. Então, o salto quântico é o salto quântico, o salto quântico é o salto quântico. Desativou o meu microfone aqui, né? Estão me ouvindo agora? Então, eu estava falando exatamente que o elétron ele vem passando pelo fio ali, né? E ele, de repente, ele encontra um obstáculo, ele ignora o obstáculo e ele aparece do outro lado do obstáculo, né? Então, a gente chamava na engenharia de efeito tunelamento. Como se tivesse um túnel, tem algum túnel aí que o elétron passa, né? Mas, na verdade, esse é um grande mistério, né? Hoje, a ciência vem estudando também os chamados universos paralelos, né? Que é tudo muito bem embasado cientificamente, os conhecidos como worm poles, né? Buracos de miocas, que seriam como se fosse pontes interdimensionais que ligassem esses universos paralelos. Então, acredita-se que o elétron possa estar quando ele salta em algum outro elétron, algum universo paralelo, porque ele não é, matematicamente, ele não está entre nós. Ele está em outro lugar. Então, é daí que há uma certa estranheza, né? O Niels Bohr dizia, olha, se você estudar física quântica e não sentir nenhuma estranheza, é porque você não entendeu nada. Então, faz parte da estranheza, faz parte desse universo, porque é muito disruptivo a forma como tudo acontece, né? Tem um outro princípio que é chamado não localidade quântica, que mostra que dois elétrons que interagem entre si no mesmo campo eletromagnético, eles são inseparáveis, né? É o chamado princípio é a não localidade quântica, a inseparabilidade quântica, ou emaranhamento quântico, né? Que você vai encontrar isso nas próprias constelações familiares, que eu tenho um capítulo no meu livro que eu fundamento cientificamente as constelações, né? Que é exatamente as conexões quânticas não locais, além de tempo e de espaço, né? Que acontece assim, instantaneamente, né? Então, exatamente, existe um emaranhamento e na física quântica toda a linguagem da física quântica e relativística, primeiro, é que tudo é energia, né? Então, Einstein, na sua famosa equação energia igual a massa das velocidades da luz ao quadrado, ele vai mostrar que, na verdade, o universo é energia, a massa é uma forma de energia condensada, disfarçada, e tudo isso é regido por campos, né? São esses campos de energia que coordenam o espetáculo cósmico, né? Mais recentemente foi comprovada a existência do famoso campo quântico, também chamado campo de ponto zero, que é um campo de energia que ele, praticamente, ele é um reservatório de toda a memória cósmica desde o primeiro princípio da origem do universo, de acordo com a astrofísica moderna, aconteceu há 13,8 bilhões de anos atrás, uma grande explosão, chamada de Big Bang, e ali, num ponto infinitesimal, toda a matéria que é condensada, ela começa a se movimentar, né? E é aí que vai nascer os elementos químicos, né? Nas primeiras frações de segundos existem os elementos químicos mais leves, como hidrogênio, hélio, ali aqueles primeiros da tabela periódica, né? E aí, depois, que vai se estruturar as estrelas, né? em temperaturas muito altas, né? Os magmas que são expelidos pelas esteiras são verdadeiras fornalhas e os elementos químicos vão sendo estruturados nessas fornalhas. Então, a vida, ela começa ali no Big Bang, o projeto da vida, ela começa ali com a estruturação dos primeiros elementos químicos, esses elementos químicos, eles já traziam inteligência, ou seja, essas partículas, os elétrons, os prótons, são mais de 200 partículas que você tem hoje, né? Os mais conhecidos são esses aí, os quarks, que formam os prótons, os nêutrons, né? Então, essas partículas, elas atraziam inteligência, né? Porque, primeiro, elas se organizam para formar elementos que têm uma estratégia que vai se estruturar, onde a vida vai se estruturar. Depois, esses elementos, eles buscam cooperar entre si e vão formar moléculas e essas moléculas, elas vão se sofisticando no seu desenvolvimento até que, em algum momento, há 3,5 bilhões de anos atrás, uma molécula chamada de aminoácido, ela consegue se multiplicar, ela consegue replicar-se. É aí que surge a vida, tá? Então, a vida vai surgir a partir dos micróbios, né? Durante 2,5 bilhões de anos da existência da vida na Terra, só existia aqui micróbios, né? Os protozoários, as bactérias, os vírus, enfim, as algas. E aí, a gente vai, nessa perspectiva que nós trabalhamos, nós precisamos inverter a história. Os micróbios sempre foram tidos como nossos inimigos, né? Eu tenho um capítulo falando sobre a cura através dos micróbios, né? Porque o projeto da microbiota humana, que foi a primeira parte da pesquisa de 2007 a 2012, chegou à conclusão que 90% das nossas células são de micróbios, principalmente bactérias, e 99% da nossa carga genética também se deve aos micróbios. Então, hoje, a clareza que se tem é que o ambiente da Terra primitiva é o mesmo ambiente que foi criado pelos micróbios no nosso corpo. Então, o nosso corpo é uma engenharia desenvolvida pela inteligência dos micróbios. Então, os conhecimentos científicos mais recentes levam a gente a render a homenagem aos micróbios. Por isso que você tentar matar micróbios com medicamento não é um bom caminho, porque eles são muito inteligentes. Por isso que estão surgindo as superbactérias, por isso que esse vírus é mutante. Quanto mais você percebe os micróbios usando a lógica da destruição e não a lógica de criar um ambiente para que eles, que os micróbios bons possam resolver essa parada, então nós estamos aí penando, então as doenças crescem cada vez mais e um dos motivos é exatamente esse ataque indiscriminado aos micróbios e acredita-se que em 2050 nós teremos 10 milhões de pessoas morrendo por ano devido as superbactérias. São as bactérias que já existem hoje que nenhum antibiótico mais mata, só que quem é capaz de matar essas bactérias são as próprias bactérias boas. Quando você polvou o intestino de uma pessoa com bactérias boas, aí sim você consegue eliminar as superbactérias, mas medicamentos mais não. Então o que é que isso tem a ver com a física quântica? Isso tem a ver porque tudo é energia. Então a física quântica diz, olha, tudo é energia. Essa energia tem uma qualidade, tudo que é energia ela vibra, ela tem uma pulsação que traz uma qualidade chamada frequência. Quanto mais rápida a vibração, maior a frequência, quanto mais lenta, menor a frequência. E toda a energia ela carrega uma qualidade de informação. Então se a gente olha para a luz, por exemplo, a luz branca, a luz do sol, quando ela passa por um cristal similar a esse aqui, ela passa por um processo de refração, ela se quebra em sete cores, que é exatamente do que acontece no arco-íris. O que acontece no arco-íris é um processo de refração. A luz bate nas gotas d'água e se quebra. A gota d'água funciona como um cristal. E aí revela a essência da luz que na verdade são sete cores. Cada uma com energia específica que vai do vermelho ao violeta, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então cada uma dessas cores elas carregam uma informação específica, elas carregam energia específica, viajam com velocidades específicas e têm frequências específicas. Então essa é a linguagem do universo. Nicholas Tesla, um grande gênio da ciência, ele dizia, se você quiser entender os mistérios do universo, pense em termos de energia, de frequência e de vibração. E eu acrescentaria, nos tempos modernos, acrescentaria a informação, tudo carrega uma informação. Então quando nós olhamos que o universo é tudo a energia, você vai entender que na verdade o universo ele é quanticamente disfarçado. Então quando você está comendo um alimento, o que você está comendo é energia. A cor do alimento tem a ver exatamente com a vibração pré-moderante dele, tem a ver também com o que ele carrega de substâncias, de aminoácidos, de vitaminas, de proteínas, enfim. Então cada alimento está trazendo a informação energética. Quando o alimento é um alimento contaminado, com agrotóxicos, com veneno, então você já está colocando no seu corpo uma substância que energeticamente tem um potencial de desorganizar você, porque os agrotóxicos não fazem parte da estratégia da natureza. Foi feito alguma coisa que foi feita em um laboratório sem o cuidado de como aquilo vai agir nos seres humanos e nas próprias no solo. E aí nós estamos exatamente num ciclo de destruição planetária. Eu acredito que nós estamos num ciclo acelerado de destruição das florestas, dos nossos solos, e as pessoas estão cada vez mais doentes. O nível de câncer hoje devido ao consumo de agrotóxicos, aqui no Brasil principalmente, que é o campeão mundial, é uma coisa absurda. 49% dos agrotóxicos mais danosos que já foram inclusive proibidos na maioria dos países aqui são completamente permitidos. Então, quando você está ingerindo um alimento orgânico, ou seja, que foi cuidado exatamente usando a inteligência da floresta, usando essa inteligência dos micróbios, porque na floresta tem uma grande associação entre as plantas, entre os animais e os fungos. Eu recomendo que vocês vejam o documentário da Netflix Fungos Fantásticos, para vocês terem uma ideia um pouco do que eu estou falando da inteligência da natureza. Fungos Fantásticos, é uma coisa impressionante. No meu livro, eu tenho um capítulo só sobre os micróbios, então eu já apresento um pouco da inteligência dos fungos, mas nesse documentário você vai ver o quanto é, parece que ali tem o, parece que Deus se comunica através dos fungos, é uma coisa assim absurda a inteligência e o potencial de cura desses seres. então nós vamos percebendo que o desconhecimento dessas leis faz com que a gente vá, que nós tenhamos criado uma medicina tão desconectada da natureza, uma medicina tão agressiva, porque a medicina que se desenvolveu a partir de 1910, desde que foi publicado do relatório FLEX, essa medicina química, alopática, ela está voltada só para o combate dos sintomas, mas ela usa preponderantemente medicamentos sintéticos, mesmo quando você, não sei se vocês sabem, mas a penicilina, a estreptomicina, que são antibióticos, eles foram gerados a partir de fungos, mas o que a ciência faz? Eles pegam, em vez de usar o fungo natural, eles vão usar uma coisa sintética feita em laboratório, então essa química sintética o organismo não reconhece, ele não sabe o que é aquilo, ele não é da natureza, então aí começam os efeitos colaterais, por isso todo medicamento traz um potencial também destrutivo, e por isso que você quando começa a tomar medicamento químico, a tendência é que você fique cada vez mais doente, porque ele trata o sintoma, mas não cura a causa do sintoma, ou seja, a verdadeira causa, nessa perspectiva quântica, nós funcionamos mais ou menos como uma sinfonia, porque cada corpo, cada órgão do nosso corpo tem uma frequência específica, cada bactéria, cada célula, enfim, tudo é uma grande sinfonia, no meu livro, no meu último livro, eu trago também um trabalho que eu acho assim, genial, de um alemão chamado Fritz Albert Popp, que ele mostra a existência de biofótons, que são partículas de luz, ou seja, a existência de luz no nosso corpo, nós produzimos luz, o DNA é o grande celeiro de produção de luz, e é ele que rege a orquestra do corpo, todo o nosso corpo se comunica através dessa luz que é produzida pelo DNA, e que funciona mais ou menos o DNA como se eu fosse o maestro de uma orquestra, da grande orquestra, que é o nosso próprio corpo. Então, dentro da perspectiva quântica, o estado de saúde é um estado de harmonia, onde você, cada órgão, está cantando a sua música, como ele foi programado para cantar. Então, o estado de saúde é exatamente esse estado onde nós nos sentimos em casa, nós voltamos para casa. O estado de doença é exatamente o estado de desequilíbrio, quando você começa a agredir seu corpo com antibióticos, com medicamentos, com pensamentos tóxicos, quando você não consegue conviver com as dificuldades que você já viveu e todo o ser humano passa por situações desafiadoras, por traumas, e quando você revive esses processos, você está trazendo a química da emoção associada àquela experiência, e você vai educando o seu corpo quimicamente e eletromagneticamente, porque hoje nós sabemos que o ato de pensar é um ato também de produzir cargas elétricas. As nossas células nervosas, os neurônios, elas se comunicam através de disparos nos terminais nervosos, chamados de axônios, ali, nas sinapses, nas sinapses nervosas, então, é pura eletricidade. E a eletricidade em movimento, a gente estuda na física básica, gera campos magnéticos. Então, nossos pensamentos geram campos elétricos e o significado do pensamento que está associado, que são os sentimentos, as emoções, geram campos magnéticos. Pensamentos, a linguagem dos cérebros é o pensamento que produz um campo elétrico. A linguagem do corpo são as emoções que produzem campos magnéticos. então, o ato de pensar e sentir é o ato de você se transformar em uma antena eletromagnética de emissão de sinais. Então, cada um de nós somos emissores de sinais eletromagnéticos, como um canal de TV ou uma estação de rádio, e nós estamos o tempo todo mandando esse sinal para o campo quântico. Então, o campo quântico é a base de dados evolutiva de tudo que já existiu e tudo que potencialmente pode existir. quando a gente estuda uma das tradições espirituais que eu estudo é o hermetismo, o primeiro princípio hermético diz que o universo é mental. O universo é mental. O universo é uma grande mente. Então, os cientistas chegaram com que o universo é uma grande mente. Ou seja, o que os conhecimentos espirituais há muito tempo atrás é o Magistro, que é o pai do hermetismo, acredito que ele viveu entre 1500 e 2500 antes de Cristo, quando ele trouxe esses princípios. E a ciência hoje traz exatamente essa compreensão de que o universo se parece muito mais com uma grande mente do que com uma grande máquina, como pensava Henry Descartes. E que nós, seres humanos, somos uma, é como se fôssemos uma miniatura desse universo, uma réplica desse universo, e nós temos a capacidade de entrar em parceria com o universo e cocriar junto com ele. Quando a gente fala em cocriação, é porque aquilo que nós intencionamos, aquilo que nós acreditamos, representa quânticamente uma vibração. E tudo que vibra e que tem uma energia específica é como se fosse um código. E esse código, ele já tem, esse código já foi acessado, ele já existe no campo quântico, porque o campo quântico é o reservatório de toda a inteligência. A gente pode fazer um paralelo do campo quântico, o campo acástico também, que é estudado mais dentro da perspectiva espiritual. Então, ali, tudo que existiu tem memória. Esse papo que eu estou tendo com vocês hoje aqui, ela vai ficar armazenada no campo. Vocês podem acessar essa informação, porque é só você, se você tiver alguma emoção que conecta a lembrança, você pode acessar isso a qualquer momento, ela vai estar disponível. Todos os conhecimentos dos grandes mestres espirituais, dos grandes gêneros, dos grandes músculos, dos grandes artistas, enfim, dos grandes políticos, de todas as pessoas, está armazenada lá no campo. Entendeu? Então, a grande questão é acessar. Acessar a informação significa se conectar quânticamente, se conectar quânticamente é você vibrar naquela frequência. E isso depende do teu sistema de crença, depende do que você acredita. E aí, quando você volta no tempo e olha o que Jesus fazia dois mil anos atrás, quando ele curava as pessoas, ele dizia, olha, não foi eu que lhe curei, foi sua fé que lhe curou. Então, a fé nada mais é do que um alinhamento de pensamento, de intenção com sentimento, que é o que a gente chama em ótica de interferência construtiva. E aí, quando você, hoje vem sendo estudado em Harvard, também, ele chama de ciência, da gratidão. Então, quando você acredita em algo que não aconteceu ainda, né? Então, você, de repente, projeta a sua intenção e você acredita que aquilo, de fato, vai acontecer. E você tem tanta certeza que isso vai acontecer que você, você começa a agradecer antecipadamente, né? É o que eu chamo de fé agradecida. Então, esse estado de fé agradecida é um estado que você confunde o seu cérebro, porque o cérebro, ele não faz diferença entre o que você está vivendo, de fato, e o que você está imaginando. Então, se você imaginar um futuro no presente, se você se conectar a um futuro, agora tem que ser corpimento emaranhados, né? Se você, de fato, entrar nesse campo, você está projetando essa informação eletromagnética para o campo quântico, né? E aí, a grande questão é como isso vai se manifestar, né? Ao mesmo tempo, você está educando o seu corpo-mente, o seu sistema nervoso autônomo, que é exatamente onde nós temos o grande reservatório das memórias, onde atua o sistema nervoso simpático e parasimpático, você está também antecipando algo, e quando você está agradecendo, você está confundindo o cérebro, porque você, quando agradece, normalmente nós agradecemos por algo que já aconteceu, né? Quando você está agradecendo antecipadamente, o cérebro está achando que aquilo já aconteceu, então ele começa a processar neurologicamente essa realidade, porque você já está dizendo que isso já aconteceu, ao ponto que você já está agradecendo, então ele começa a fabricar química, ele começa exatamente a fabricar química associada a esse evento, e quando ele fabrica química, ele ativa redes neurais, ao mesmo tempo, você cria moléculas da emoção no seu sistema líbico, que é o chamado cérebro emocional, e essas moléculas da emoção, que são proteínas, elas se deslocam para as suas células e se conectam aos receptores celulares e começam a informar as células sobre aquela realidade, e aí você começa a produzir genes, que os genes são códigos que existem no interior das células, no núcleo, e aí os seus genes começam a produzir as células, perdão, as proteínas associadas àquela realidade, como se aquela realidade já tivesse, já existisse. Entende? Então, dessa forma, é que nós vamos construindo, nós podemos nos conectar quanticamente, acessar a informação que está no campo quântico e isso se manifestar na vida. Então, é possível as chamadas curas quânticas, as curas milagrosas, as curas instantâneas, eu já presenciei várias dessas nos meus cursos. tem um curso que eu chamo de coaching quântico, uma imersão de organização. Então, tem pessoas que no primeiro dia passam por curas. A gente traz o conhecimento, começa a praticar a meditação, a pessoa sai do passado, sai do futuro, fica no estado de presença, ela começa a mandar a informação precisa para o seu sistema nervoso autônomo e ele começa a configurar a criação de proteínas ativas, as células-tronco, as células-tronco são células indiferenciadas que sobre quando nós estamos num estado de harmonia interior nós podemos nos comunicar diretamente com elas, você pode mandar um WhatsApp diretamente para as suas células-tronco, você pode se comunicar com qualquer célula do seu sistema imunológico e o que essas células sabem fazer e elas são especializadas em fazer é nos curar. Elas só não fazem isso quando nós estamos em estado de estresse, quando nós estamos intoxicados com medicamentos químicos, com agrotóxicos, tudo isso atrapalha, mas quando você consegue entrar nesse campo, por isso que a meditação, oração, ou práticas como yoga, tai chi chuan, tudo isso contribui muito para que você de repente saia da confusão do passado ou do futuro. Então, nesse momento que você entra nesse campo, aí você acessa a fé. Por isso que Jesus dizia, mas foi você que se curou. A pessoa acreditava tanto que ela configurou o programa. No que ela configurou o programa, o sistema nervoso automaticamente criou aquela realidade química e aí de repente você pode passar de fato. Eu já presenciei várias curas espontâneas. Isso é um potencial que cada um de nós traz dentro da gente. Então, nessa perspectiva, nessa perspectiva nós estamos exatamente construindo a base de uma ciência que diz, olha, você tem dentro de você toda a tecnologia que você precisa. A grande questão é acessar. É acessar. Ou seja, a grande questão é a gente não atrapalhar a sabedoria do corpo. Então, o melhor médico que está dentro da gente, que eu costumo chamar de médico quântico. Então, o médico ideal é o nosso, é o médico que já, é a sabedoria que nós já trazemos. Você precisa apenas entender quais são os caminhos que você cria as condições para o seu médico operar. Então, cuidar bem das suas bactérias, porque as bactérias são seres altamente inteligentes, que cuidam da gente, eles estão no nosso corpo. Na palma da mão tem mais bactérias do que a população do mundo. Nós temos nove bactérias na nossa boca. Você bota uma comida na boca e elas já começam a trabalhar. Elas estão sempre no processo cooperativo. Nas nossas fossas nasais nós temos 50 bactérias. Qualquer buraco do seu corpo tem que estar cheio de bactérias. Nós somos, de acordo com os cientistas, nós somos um ecossistema, na verdade, de seres inteligentes 24 horas trabalhando para o nosso favor. Aí você diz, sim, mas quando as bactérias me atacam, por que acontece isso? É porque você descuidou. Até quando elas me atacam, elas estão lhe dando uma chance de você olhar para você. Porque quando você está em equilíbrio, quem comanda a festa são as bactérias boas, que elas vivem do que você se alimenta, elas estão totalmente preparadas, elas estão por trás dos processos de fermentação da produção de determinadas vitaminas, como a vitamina B12. Enfim, elas fazem parte, elas estão por trás. Hoje, sabe-se que doenças como ansiedade, obesidade, tantas doenças têm que estar ligadas diretamente à sua microbiota intestinal. Hoje, sabe-se que as pessoas, a questão da obesidade está ligada também ao consumo abusivo de carnes industrializadas, processadas, porque nesse livro eu revelo algo que eu descobri recentemente num livro inglês que eu comprei. Eu fiquei muito espantado que desde a Segunda Guerra Mundial, do final, que os fazendeiros americanos começaram a usar microdoses de antibióticos para aumentar a engorda dos animais. E antibióticos matam bactérias. Então, em 2005, um cientista europeu levantou a hipótese que a dificuldade das pessoas deixarem de ser obesas está ligada ao consumo de produtos químicos, de produtos industrializados, sobretudo, de produtos de origem animais, porque, prepoderantemente, ainda, por isso que a Europa barrou a entrada de carne brasileira com antibióticos. Os frangos brasileiros não podem mais entrar na Europa com antibióticos. Então, já é uma sacada deles em cima disso. Entendeu? Porque os antibióticos comprometem sua microbiota humana. Os transgênicos, eles degeneram a genética das bactérias boas. Então, a gente, nessa loucura pela produção, quando eu vejo essa coisa do agro, que passa muito na televisão, o agro é pop, eu digo, meu Deus do céu, o que tem por trás dessa cultura do agro nosso é muito veneno, é muita destruição. Entendeu? A destruição das nossas florestas, a destruição das florestas para plantar soja transgênica, para plantar milho transgênico, para alimentar o porco, o gado que você vai comer, você vai estar comendo alimento transgênico que é cancerígeno. Na Califórnia, eu tive a última vez nos Estados Unidos, em 2019, então, na Califórnia, nos supermercados, nas prateleiras, já vem dizendo assim, olha, alimento transgênico causa câncer, alimento transgênico causa artrose, causa isso, causa aquilo, entendeu? Então, é como cigarro aqui. Lá já é lei, já é lei, é obrigado dizer isso, nos supermercados, entendeu? Então, e o que é que isso tem a ver com a física quântica? Tem a ver porque, energeticamente, esses alimentos com agrotóxicos, esses alimentos transgênicos, eles têm interferência do homem, e de um homem desconectado, de um homem que quer simplesmente produzir mais sem se preocupar com os resultados do que ele está fazendo. É o que aconteceu com o glúten, há 50 anos atrás, o glúten é uma proteína que tinha 400% a menos do que tem hoje, então, o glúten reconhecidamente é um alimento altamente inflamatório, como aconteceu com o leite de vaca, também industrializado, que passou a ser um produto químico também, de forma que a gente, a partir do momento que nós vamos nos apropriando desse conhecimento da física moderna, nós podemos começar a qualificar mais a nossa vida. E aí, outro aspecto fundamental disso aí é a qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, porque tudo isso também foi mapeado pelo David Hawkins, que é um psiquiatra americano, através do que ele chama de escala de frequência, que ele mostra que abaixo de 200 Hz nós estamos em frequência, a frequência da raiva, a frequência da culpa, do medo, do ressentimento, do orgulho, então, normalmente, as doenças, as pessoas que estão doentes, elas estão predominantemente nessa faixa de frequência, que é o que ele chama de domínio da força, tudo é dolorido, tudo é muito pesado, tudo é muito resistente, acima de 200 Hz, que é a frequência da coragem, a frequência da verdade, aí sim você entra num processo de cocriação, onde você está acessando o poder, porque aí você deixa de ser matéria, na visão da física quântica, existe uma dualidade entre matéria e onda, então, nós somos possibilidades de manifestar a realidade, quando nós estamos nessa faixa de frequência abaixo de 200 Hz, nós estamos no domínio dos programas mentais e emocionais, no domínio do ego, então, a grande questão é a gente olhar para essa matriz das negatividades que nós acumulamos a partir das experiências que nós não conseguimos ressignificar nem curar, para que a gente possa elevar a nossa vibração, e aí você vai exatamente sendo mais possibilidade, mais flexibilidade, a partir dos 500 Hz, que é a frequência do amor, de 400 a 500, 400 é a frequência da ciência, da racionalidade, já é uma frequência alta, mas a partir de 500 Hz, que é a frequência do amor, depois vem o amor incondicional e da alegria, que é 540 Hz, da compaixão e da paz interior, que é 600 Hz, então, aí você praticamente instala um programa de autocura, e também nessa região, tanto as pessoas se curam muito mais rápido ou adoecem muito pouco, mesmo quando adoecem se curam muito mais rápido, e também são as pessoas que estão exatamente no movimento de adquirir sabedoria, ou seja, você está transformando suas experiências em aprendizado, então, também são as pessoas mais bem-sucedidas, profissionalmente, materialmente, as pessoas mais ricas, ricas no sentido amplo, tanto materialmente como emocionalmente, como mentalmente, como espiritualmente, né, eu agora estou preparando um trabalho que eu estou chamando de escola da riqueza, né, dentro dessa perspectiva de trazer a riqueza dentro de um contexto espiritual, né, ou seja, porque as pessoas mais espiritualizadas, mais evoluídas são as mais ricas, não só financeiramente, mas elas, porque elas têm capacidade, são mais sábias, têm mais capacidade de gerenciar o dinheiro, né, e colocar a riqueza a serviço de um bem maior, né, ou seja, as pessoas que normalmente enriquecem materialmente, mas sem sabedoria, muitas vezes, elas, elas, ou rasgam o dinheiro, elas voltam a ser pobres, ou elas usam esse dinheiro de uma forma inadequada, entendeu? Daí que a gente tem muitos preconceitos em relação ao dinheiro, como se o dinheiro tivesse, fosse um mal, né, e o dinheiro é apenas energia, a qualidade, na verdade, do dinheiro, ele tem a ver da forma como você adquire energeticamente, né, e da forma como você manipula, né, então isso pode, você pode usar o dinheiro de uma forma a contribuir para um mundo melhor, a transformar o mundo, mas você pode usar o dinheiro também de forma ignorante, de forma prepotente, de forma achar que você é superior às outras pessoas, enfim, usar dentro de uma lógica competitiva, né, destrutiva, mas isso não é um problema do dinheiro, isso é um problema da percepção da pessoa, do sistema de crença da pessoa, que tem a ver quanticamente com o seu nível energético, ou seja, com o seu estado vibracional preponderante, que tem a ver com o seu sistema de crença, que tem a ver com essa informação preponderante que você carrega a partir do que você acredita, e que você se conecta ao campo, porque no campo tem tudo, você pode encontrar o bem e o mal está lá, tudo que foi criado está lá, então você é como se fosse na biblioteca e pegasse um livro, pegasse um livro ali e abrisse naquele capítulo, então você vai ouvir aquela história, né, então o que a física moderna traz, né, quando a gente une com a neurociência, com a epigenética, é essa capacidade de a gente estar interagindo na informação genética do que a gente produz, né, e estar acessando esse potencial de cura que existe dentro de nós e esse potencial de cura que existe na própria natureza em si, né, como eu falei, a floresta dentro dessa perspectiva é o grande hospital, porque a inteligência que existe na floresta é incomensurável, né, e que ali você pode se conectar também de forma entrar em ressonância com o corpo, né, tudo que é produzido na floresta é compatível com o nosso corpo e desperta em nós, né, também a inteligência do nosso corpo desse autocurar. Então, espero que vocês tenham se conectado a isso aí, essa informação que eu trouxe e eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas no que vocês precisarem. Wallace, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para você. Eu vou acompanhando um pouco, mas eu não tenho tanta informação quanto você, né, porque você está no meio da física quântica. Mas eu vou também recebendo da espiritualidade muitas informações, né, e uma das informações que a espiritualidade traz para nós é que um dos próximos passos da ciência é que a ciência vai certificar de que realmente a gente pode, a gente tem uma tecnologia interna, né, de mudar os nossos genes. Isso significa, é claro, algo que a gente já sabe por algumas experiências, né, que a gente tem um poder de autocura. Mas como que isso está na ciência hoje? Como que a ciência está vendo essa perspectiva? Isso aí já é uma perspectiva real, que é exatamente revelada pela epigenética, né, porque os nossos genes são um programa, né, então, quando nós nascemos, nós recebemos 50% dos genes do pai, 50% dos genes da mãe, mas nós recebemos também, tem alguns que são pouco mutáveis, por exemplo, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, né, a textura da sua unha, entendeu? Então, isso aí não é, essas não são as questões mais importantes. As questões estão a ver com o sistema de crença, com os hábitos, né? Então, se o seu pai, por exemplo, ele foi alcoólatra, enfim, se ele teve uma doença cardiovascular, você tem o potencial de ter também. Acreditava-se que, praticamente, você era condenado a ter uma doença que seu pai ou sua mãe teve, e isso não é verdade, né? Então, o que é que acontece? O que é que a epigenética mostra? O gene não se manifesta sozinho. O DNA, ele não é autônomo, ele depende da informação que vem de fora. Aí, o que é que acontece? Porque aí você diz, olha, mas tem muita gente na mesma família com a mesma doença. Sim, por que acontece isso? Porque as pessoas estão rezando na mesma cartilha, estão se alimentando do mesmo jeito que os pais, estão nutrindo o mesmo sistema de crença. Então, é como se você fosse na biblioteca e pegasse o mesmo livro que seu pai leu, abrisse no mesmo capítulo, ativasse a mesma informação que vai levar você a fabricar as proteínas doentes, entendeu? No momento que você tem clareza sobre isso, você sai do, entra num outro jogo de honrar os seus pais, mas também se colocar diante de uma possibilidade nova de não adoecer, não repetir o programa. Se você muda seus hábitos alimentares, se você muda, trabalha sistema de crença, você alinha, né? Você automaticamente, é como se você desativasse, é um processo químico mesmo, chamado de metilação. Então, você tem o gene do diabetes, por exemplo, aqui, é como se chegasse uma capinha aqui, é um processo chamado de metilação e ele encapsula aquela possibilidade. E o mais lindo disso é que se você for ter um filho, o seu filho agora vai nascer sem a propensão de ter o diabetes. E, ao mesmo tempo, um gene que estava desacordado ali, ligado ao seu sistema imune, ele vai ser acordado. Então, você vai ficar mais, digamos assim, mais vacinada naturalmente em relação a determinadas doenças. Então, isso é uma realidade, a epigenética mudou toda a lógica da genética, da lógica de você, aquela coisa de pau que nasce torto, nova que morre torto, do determinismo genético. E, sim, as pessoas podem, e não existe o melhor disso. A neurociência mostra que o processo de neurogênese, que é o processo de nascimento de nós neurônios, eles não existem idade para isso acontecer. Você pode ter 100 anos, pode ter 120 anos, se você começar a ensaiar um novo álbum, começar a tocar violão, começar a cantar, dançar, fazer alguma coisa que você não está acostumado a fazer, o seu corpo vai se preparar para construir essa possibilidade dentro de você geneticamente. Todo dia é uma oportunidade. Todo dia é uma oportunidade, sem dúvida alguma. bom, deixo aberto aqui para as meninas que quiserem falar. Aproveitem a oportunidade. Eu já escrevi a página aqui para as meninas, a tua página no Instagram, né? E eu acho que através do Instagram também elas podem acessar os teus livros, você tem uma página no YouTube também, né? Eu tenho um canal no YouTube com mais de 1.600 vídeos lá disponíveis, vocês podem acessar também. Tem no Facebook também, mas Instagram, todas as postagens do Instagram estão no Facebook, no Instagram você tem lá muitas informações, acho que tem mais de 5 mil postagens no Instagram. E semanalmente a gente está trazendo sempre conteúdos novos também. Hoje eu ouvi a sua live da manhã. Ah, você viu a live da manhã? Eu vou fazer essa semana, todo dia às 7 horas da manhã. Bacana. Se você puder falar um pouquinho desse workshop, desse curso que você vai começar agora, essa semana. Oh, Patrícia, se você perceber hoje, tem uma quantidade muito grande de cursos falando de dinheiro, de as pessoas ganharem dinheiro, essa coisa toda. E eu vinha em 2012, naquele período ali que eu conheci você, eu tinha um workshop que eu apresentei em São Paulo, em algumas capitais, que se chamava Transforma a Sua Realidade Quanticamente. Então, eu já vinha estudando essa questão da prosperidade dentro de um viés espiritual. Então, eu trazia ali depoimentos, passagens bíblicas e de várias tradições espirituais, trazendo essa questão da importância da gratidão. Então, esse é um tema que eu estudo há muito tempo. No meu livro Salto Quântico, que eu publiquei em 2017, eu tenho um capítulo que eu falo sobre a ciência da abundância. E sempre com muitas referências bíblicas do budismo, do taoísmo, enfim, de várias áreas. Eu sempre busco essa intersecção. E aí, eu tive um insight de preparar algo, porque muitas pessoas, eu vejo muitas vezes as pessoas trazendo essa perspectiva das pessoas enriquecerem de uma hora para a outra. Então, você vai fazer alguma coisa, vai fazer uma intenção disso e amanhã você está rico. Então, eu já ouvi algumas coisas assim, e a minha questão é trazer a riqueza numa outra perspectiva, entendeu? Que não seja só riqueza material, inclusive nesse livro que eu escrevi em 2017, eu conto o caso que eu narrei hoje lá na live do Antônio, que ele ganha 30 milhões na loteria, mas ele depois, cinco anos depois, ele estava mais pobre do que era, entendeu? Porque ele entendia que riqueza era esbanjar, era essa coisa de... E não tem, não saber gerenciar, não ter preparo emocional nem espiritual para gerar riqueza. Então, no fundo, a pessoa não é rica, ela é pobre, né? Ela não tem uma mente próspera, entendeu? Então, esse curso que eu estou fazendo é o que eu estou chamando um caminho espiritual para ficar rico, né? Aí, quando essa palavra rico, eu estou sempre procurando dizer riqueza em todos os sentidos, porque o que mostra o trabalho do David Hawkins é que as pessoas que estão ali no campo da sabedoria, né? Ali você não tem pobreza, ali não tem desemprego, ali estão exatamente as pessoas mais ricas. Então, o caminho, de repente, o caminho sustentável para você ser uma pessoa rica de verdade é você adquirir sabedoria, porque sabedoria, dinheiro sem sabedoria, muitas vezes, gera problema. tem gente se suicidando aí, muito rica se suicidando aí, a pessoa diz, não, o problema é o dinheiro. Não, o dinheiro não é problema, o dinheiro é solução. Agora, você está usando, você está tendo uma compreensão limitada do dinheiro que está fazendo confusão, entendeu? então, termina esse mau uso do dinheiro, é que leva. Então, eu estou, esse curso que eu estou, eu vou dar um workshop na quinta-feira, que eu estou chamando os códigos quânticos da riqueza, trazer exatamente essa forma de código, porque tudo tem uma informação, o código é a informação a nível de crença que isso promove dentro da gente, né? E eu estou exatamente criando um curso, né? Que eu estou chamando de escola da riqueza, que é exatamente durante três meses eu vou dar um curso pela primeira vez totalmente ao vivo, ou seja, eu vou dar ele em aulas assim do Zoom, entendeu? Onde nós vamos trazer uma programação completa dentro dessa estratégia, onde eu vou trazer também uma abordagem sistêmica bem forte, estou convidando duas grandes consteladoras, né? A Vera Bassoy, né? E a Simone Arrojo, a minha ex-esposa Jeane, você conheceu Jeane naquela época, né? Sim, conheci a Jeane. A Jeane trabalha também com constelação e com Teta Healer, ela vai trazer o viés do Teta Healer, estou trazendo o, é um judeu, que ficou muito famoso, é o Zenzuel, né? Ele tem um livro sobre finanças também, ele tem uma história de superação, então ele vai dar uma aula, então eu estou trazendo algumas pessoas que vão agregar valor e eu estou construindo um roteiro para esse curso exatamente que as pessoas possam trazer sustentação, ou seja, é um curso também voltado para a cura, né? Porque quando você está com muitas crenças limitantes, né? Você termina que a prosperidade, você não consegue fluir a prosperidade, ou seja, é uma coisa que vai ser trabalhada conjuntamente, entendeu? Então, na quinta-feira, às 19 horas, eu tenho um workshop gratuito, vocês podem se inscrever para ter uma ideia, se é uma coisa que interessa para vocês e quem tiver interesse de mergulhar nessa jornada, né? Vocês podem se inscrever e participar do curso também. A inscrição é através do Instagram? Onde que é? Quem se interessar para fazer? Olha, deixa eu ver aqui que eu nem me lembrei disso aqui, Patrícia, o link está lá no Instagram, mas eu posso, deixa eu ver se eu pego aqui para você que eu posso deixar o link aqui ou mandar o link que eu tenho ele aqui em algum lugar. Só um minutinho que eu já pego para você, você pode fazer a inscrição do... Deixa eu ver aqui, a inscrição no workshop, eu vou colocar o link aqui e vou mandar também no seu privado porque... Tá ótimo. Tá, deixa eu ver aqui. É, porque daí eu encaminho para as pessoas também que não estão aqui, né? É que não estão aqui, é os códigos, códigos quânticos da riqueza. Então, isso vai ser na próxima quinta-feira às 19 horas. Então, com esse link aí você entra, eu vou te mandar no privado porque você compartilha porque aqui depois essa gravação ela sai, né? ela exclui, exato. Ela exclui, né? De repente você pode compartilhar, eu te mando no privado depois, né? Tá bom. A Beth está querendo fazer uma pergunta aqui para você. Claro, pode, fique à vontade. Pode falar, Beth. Boa noite a todas, primeiramente. Boa noite, professor. Boa noite. Eu gostaria de saber, quando você falou sobre acessar frequência, a gente vê, eu vejo, acompanho muitos vídeos e áudios no YouTube sobre frequência, né? Aí você coloca aquela frequênciazinha ali à noite, vai ouvindo, né? E você falou de frequências acima de 250, aí seria, como que seria acessar essa frequência? Eu escuto muito todas as noites, praticamente, 432, né? 500 e pouco. Como que a gente consegue acessar, tem possibilidade de a gente ouvir isso e acessar essa frequência de cura? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, não ficou muito claro para mim. Olha, a frequência, ela tem a ver com a nossa vibração predominante, entendeu? Então, ela tem a ver com o nosso sistema de crença, tá? Então, por exemplo, se você tiver, durante o seu dia, você estiver passando por alguma situação que está levando a você ficar com raiva ou com vergonha, ou você tem um sentimento de culpa crônico de alguma coisa, ou ressentimento, mágoa, depressão, ansiedade, orgulho, então, naturalmente, você vai estar abaixo dos 200 hertz, tá? Então, o Hawkins, ele mostra que há uma divisão aí que é a frequência de 200 hertz, que é a frequência da coragem. Então, todo o processo de transformação, todo o processo de cura e de evolução requer que você tenha coragem de olhar para a história que você se acostumou a contar, não é? Porque nós, muitas vezes, nos apegamos tanto à história ao nosso sistema de crenças, né? E aí, a primeira coisa que eu costumo dizer para as pessoas é exatamente isso. Olha, se você está adoecendo com muita frequência, se você vive dependendo de medicamentos químicos para viver, se você tem uma doença crônica, se você tem uma doença autoimune, é uma pista de que você está jogando o jogo, muitas vezes, contra você. Você está na mão de sabotadores internos que estão nessa frequência, ou seja, a vida está te convidando através dos sintomas das doenças a olhar para você. Então, elevar essa frequência também significa fazer uma limpeza emocional, né? Ou seja, usar a mente a seu favor, tá? Então, a psicologia positiva que vem sendo estudada em Harvard mostra que nós temos pelo menos dez subpersonalidades que é exatamente os sabotadores internos. O pior deles é o crítico, exatamente a tendência de estar julgando as pessoas, de estar reclamando, de estar vendo negatividade, é a coisa, a tendência de olhar para o copo meio vazio ou em copo meio cheio, né? Então, o crítico leva à infelicidade, leva ao você não estar bem consigo mesmo, entendeu? Então, isso requer a busca pelo autoconhecimento, né? Então, todo esse trabalho que eu faço é um trabalho voltado para você entrar num processo de garimpagem de você mesmo, né? De limpeza das memórias inúteis que fazem você sofrer, né? E aí você, à medida que você vai limpando esse programa, aí 200 hertz tem exatamente a frequência da coragem, da verdade, né? Depois vem a frequência da neutralidade, a frequência da disponibilidade, a frequência da aceitação, a frequência da razão. Da razão é exatamente você se transformar numa cientista de você mesmo, né? Então, eu falo muito isso no meu trabalho, seja um cientista de você, ou seja, investigue-se, né? Não acredite em verdades prontas, o que eu tô falando pra vocês aqui é a minha experiência de vida, né? Então, não é obrigado se vocês acreditam no que eu tô falando aqui, mas é importante, se você é um cientista, você começar a perceber se isso faz sentido. Ao invés de reclamar, começa a agradecer ao acordar, né? Começa a agradecer pelas mínimas coisas, né? E começa a perceber como é que seu corpo reage, como é que você começa a ver as coisas a partir do momento que você muda uma programação persistente de negatividade, entendeu? Então, a elevação da frequência, ela acontece por uma mudança de atitude, pela conexão com valores, com valores e princípios, uma conexão com o propósito de vida, entendeu? Então, é um processo que você vai percebendo que fica mais leve viver dentro de uma perspectiva de busca pelo propósito, essa busca de sabedoria, nada mais é do que você aprender com as experiências, porque se a gente não aprende com as experiências, a gente fica reclamando das coisas, fica se vitimizando, né? E o Bert Helling dizia, olha, para a vítima, em 2019, eu organizei um congresso de constelação familiar, em parceria com o Bert Helling, a esposa dele, ele estava vivo ainda, ele faleceu logo depois, né? E aí a Sophie Helling me dizia, olha, o Bert não constelava vítimas, ele dizia que não vale a pena, porque a pessoa vítima, ela é vítima, ela acha que o que acontece com ela não tem nada a ver com ela, a culpa é dos outros, a culpa é do mundo, entendeu? Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é saiam da vitimização, dê um adeus à vitimização, porque senão você vai estar ali abaixo dos 200 hertz e não tem música, música que você vai ouvir no YouTube que vai fazer tirar você desse lugar, se você não se determinar a se investigar e mudar as programações, claro que você vai ter uma sensação boa, você vai ter, pode ter a ajudar no processo de investigação, as músicas são muito legais, mas na verdade elas vão empurrar você para olhar para as feridas que você não curou, a música sozinha não vai resolver esse problema, você tem que ir atrás das causas e ter a coragem de olhar para isso, de perdoar, se eu preciso perdoar, entendeu? Para que você possa se desemaranhar daquilo que está te aprisionando. Obrigada, professor. De nada. Mais alguém? A Yara está com a mão levantada? Yara quer perguntar alguma coisa? A Laís, ela levantou a mão antes. Ah, é? É porque eu não estou vendo. Boa noite. Espera aí, deixa eu ver onde é que está a Laís, eu acho que ela está em outra sala aqui, onde é que ela está? Laís? Laís? Oi. Laís? Ela está aqui, ela está aqui no Asas. Laís. A Laís. Ah, a Vi agora. Ok, Laís. Tudo bem. Então, primeiro, primeiro, boa noite, parabéns pela palestra. Enfim, voltando no assunto em relação à questão do dinheiro, da riqueza, da abundância, você comentou que você tem cada vez mais pessoas que estão falando exatamente sobre esse link, em relação até à espiritualidade, em relação à riqueza, em algumas, alguns modos, né, de riqueza. Eu realmente, era uma questão que eu já iria perguntar, porque realmente é uma coisa que eu tenho percebido também. Então, a minha dúvida é o seguinte, essa questão que a gente tem, essa relação que as pessoas têm normalmente com o dinheiro que às vezes vai em extremos, ou o dinheiro traz felicidade, ou o dinheiro não traz felicidade, esses dois extremos em relação à humanidade. Até pelo momento que a gente está passando e tal, a gente consegue, você acha que a gente consegue fazer um link em relação à transição planetária? Disso, lá na frente, a gente já não ter mais essas crenças e o dinheiro deixar de ser um vilão? ou um mocinho dessa história através das pessoas? Sim, eu acredito que a gente está, todo esse momento que a gente está vivendo é um momento muito rico para a gente, um convite, a natureza está nos pressionando para evoluir. O ser humano está destruindo as florestas e os vírus que atocavam os animais estão atacando a gente. Se você olhar as últimas pandemias, todas são vírus que atocavam, é o vírus da vaca louca, é não sei o quê, tudo que atacava os animais que viviam nas florestas. Então, a gente está precisando olhar para isso, nós estamos precisando olhar para isso. E a grande questão é essa busca, é essa busca por felicidade, é essa busca por propósito, porque a palavra prosperidade, nós tivemos uma formação tão materialista que a palavra prosperidade é muito mais ampla, a palavra prosperidade tem a ver com felicidade, ela tem a ver com evolução, então prosperar tem a ver com o processo evolutivo e a evolução significa todo santo dia o universo não para, todo dia tem coisa acontecendo e todo dia nós também não paramos. Então, nós temos essa perspectiva evolutiva, a estagnação é morte, estagnação é doença, entendeu? Então, a grande questão é a gente perceber que o caminho natural nosso é exatamente de evoluir, da busca da sabedoria e felicidade, a questão do dinheiro é uma questão natural, entendeu? É uma questão natural, ou seja, porque o universo é todo abundante, eu falei isso na live de hoje, se você pega uma mangueira, uma mangueira, um pé de manga ela é fruto de um único caroço, de uma única semente, mas veja quantas sementes de manga tem numa mangueira e qual o potencial daquelas sementes se transformar em outras mangueiras, entendeu? Então, assim, a lógica é sempre de expansão, é sempre de multiplicar, é sempre de crescer, é sempre de evoluir, tá? Então, isso é uma coisa natural, como, por ignorância, muitas pessoas manipularam mal as energias, manipularam mal o dinheiro, então, nós fomos criados numa cultura como se o dinheiro tivesse, fosse um problema, quando o dinheiro não é um problema, né? O dinheiro é uma só, na verdade, é uma energia natural que nós acessamos naturalmente, quanto mais felizes nós estamos, mais nós criamos condições naturais, né? De viver em abundância financeira, mental e emocional. Ah, porque, exatamente, essa felicidade, dificilmente ela vai existir se a gente estiver muito travada emocionalmente, muito pesada, muito cheia de, né? De confusões mentais, entendeu? Então, é importante entender essa perspectiva que eu chamo da prosperidade multidimensional, né? Porque é como se fosse quatro pernas de uma mesa, como eu costumo dizer, né? Você tem a prosperidade no nível da mente, no nível das emoções, na dimensão espiritual e que isso se manifesta materialmente, entendeu? Então, quando há equilíbrio nessa, na prosperidade, ou seja, você está evoluído em todas as áreas, essa mesa está tudo muito bem equilibrada, entendeu? Está todo mundo trabalhando dentro de uma perspectiva cooperativa, né? Quando o foco é só a prosperidade material, então, muitas vezes, isso acontece desprovido de valores, né? De compaixão, de bondade, né? E aí, acontece exatamente da pessoa ficar muito rica materialmente, mas fica, às vezes, uma pessoa espiritualmente miserável, emocionalmente destrutiva, né? E doente, muitas vezes, também, cronicamente doente. Obrigada. De nada. Yara? É Yara a vez agora? Isso. Na verdade, esses conteúdos são muito novos para mim, e aí, a minha dúvida é, para conseguir, a gente consegue ativar a auto-cura de doenças auto-imune? Mas, com certeza, Yara, se você adquirir esse meu livro aqui, vou mostrar aqui para vocês, O Poder da Autocura, tem um capítulo só sobre a vitamina D3, tá? Então, eu entrevistei pela primeira vez o doutor Cícero Coimbra no Congresso de Doenças Crônicas e Curas Naturais que eu fiz em 2014, eu fiquei muito espantado, porque o garoto que fez a filmagem, ele tinha se curado de esclerose múltipla, usando o chamado protocolo Coimbra, e o doutor Cícero Coimbra em 2014, ele já tinha mais de 2.500 casos de cura de doenças auto-imunes, você não vai se curar de doenças auto-imunes tomando remédio, a doença auto-imune você é exatamente, é uma aberração desse momento que a gente vive, que é o seu corpo atacando você, por algum motivo, tem a questão da alimentação, os alimentos com glúten, tem tendência a ter doença auto-imune, os laticínios também desenvolvem, mas tem também traumas, processos emocionais, tem estresse, e na última entrevista que eu fiz com o doutor Cícero, um mês antes de explodir a pandemia, antes do carnaval, ele me trouxe mais dados, essa entrevista, se você for lá no meu canal no YouTube, eu recomendo você ver, não é uma aula que ele deu espetacular, e eu saí provocando ele nos mínimos detalhes, e ele fala exatamente que ele tem praticamente 95, 98% das pessoas que fazem esse tratamento ficam completamente curadas, curadas no sentido de em dois anos elas deixam de ter sintomas das doenças auto-imunes, mas tem algumas pessoas que, sim, mas elas tendem a ficar tomando as doses de vitamina D3, mas tem pessoas que se curam completamente, são exatamente as pessoas que vão nas causas e conseguem reduzir o nível de estresse através de prática de meditação, então, ou seja, tem aquelas que se curam 100% e não dependem nem de um medicamento natural, que a vitamina D3, na verdade, é um hormônio, que é fabricado pela nossa pele em contato com o sol e que você pode suplementar. No meu livro, eu tenho um capítulo onde eu trago todos os trabalhos científicos mais recentes sobre vitamina D3. As pessoas não têm ideia que existem mais de 2 milhões e 340 mil trabalhos científicos comprovando a eficácia da vitamina D3 na prevenção e cura do câncer. Tem mais de 900 mil em relação às doenças cardiovasculares, mais de 600 mil em relação à diabetes. Só em relação à COVID, que é a mais recente, tem mais de 200 mil trabalhos científicos. Então, na verdade, nós vivemos uma pandemia, parafraseando aqui o doutor Cícero Coimbra, de deficiência de vitamina D3. As pessoas estão utilizando de sol. E se não toma sol, vão repor a vitamina D3. Então, lá eu ensino todas as doses baseadas no protocolo. Ele foi um consultor, inclusive, quando eu tinha dúvidas, eu consultava e eu tive outras referências biográficas. Eu fui lá no Google, um acadêmico, pesquisar. A quantidade de trabalho científico é uma coisa absurda e a maioria dos médicos não sabem disso, porque é proibido nos congressos médicos falar da etiologia das doenças, ou seja, a origem, a causa das doenças. Eles querem vender remédio, né? E eu trago, inclusive, um parecer de um advogado que disse que se a vitamina D3 fosse pautada nos congressos e usada pelos médicos, a indústria farmacêutica de cara teria um prejuízo de 40% nas vendas de medicamentos, porque eles não trabalham com a cura, na verdade, trabalham exatamente na manutenção da doença, a vitamina D3 é a base. Então, eu recomendo, se você puder adquirir esse livro e você procure um profissional, olha no Google, um profissional do protocolo Coimbra que possa lhe atender, tem alguns que atendem à distância, inclusive, e que certamente você vai se curar e não vai demorar muito de qualquer doença ao timundo. Não existe doença incurável, não existe. Existe na perspectiva da medicalização alopática, porque não é para curar. Se você curar, quebra a indústria farmacêutica, ele vive da doença, entendeu? Então, você tem que entender isso, se você quiser, a primeira coisa, se você quiser curar, você tem que procurar um médico, um profissional, o VEDA, como a Patrícia, profissionais que estão trabalhando com a cura do ser humano. É como dizia o pai da medicina Hipócrates, ele dizia, olha, quando uma pessoa lhe procurar querendo cura, pergunte a ela se ela está disposta a mudar os hábitos que as fazem adoecer. Então, a doença é um chamado para a evolução, é um chamado para o autoconhecimento, é um chamado para você sair da estagnação, ou seja, a compreensão de repente equivocada de algo ou maus hábitos que estão tramando contra você mesmo. É um caminho para a consciência, né? É um caminho para a consciência, um caminho para a evolução. Eu tenho experiência nos últimos dez anos de várias pessoas que eu atendi, fiz tratamento e ficaram completamente boas. Claro. Mas foi uma transformação da consciência dela também, né? Porque são os hábitos, é a rotina, mas é a consciência, é o entendimento sobre o sentido da vida também. Isso. Então, ela modificando tudo isso, ela acaba encontrando esse caminho, porque, como você disse, tudo é energia. É. Então, a pessoa tem essa tecnologia interna ali de modificar as coisas, mas quando cai muita vibração, entra no medo, que é o mal, né? E nos apegos, enfim, toda essa vibração baixa, ela acaba gerando a doença, como um caminho para ela se curar, né? É. Exatamente. A questão é você ver a doença como uma oportunidade mesmo, né? Sim. Tá bom? Obrigada. Qual foi o nome do livro mesmo? É o Poder da Autocura, esse aqui, ó. Lá no Instagram, você tem ele, você recebe ele autografado com frete gratuito e tem mais três bônus com conteúdos que vão ser úteis para você. se você quiser participar, aprofundar mais isso aí, Yara, e quem está aqui, agora em outubro eu vou fazer a segunda imersão, serão dois encontros à noite sobre esse livro. Então, cada encontro eu vou visitar cinco capítulos do livro. Terminei a primeira imersão, foi fantástico agora, recentemente, e eu estou fazendo a segunda imersão. Não devo fazer a terceira, que eu estou com outras prioridades. Se você quiser se aprofundar, você vai ter um acompanhamento de cada capítulo do livro explicando passo a passo como eu construí e, assim, mastigando o conteúdo que foi construído. Está bom? Legal. a gente chamou lá no WhatsApp, não, no Instagram. Está bom. Para ver isso. Obrigada, viu? Está bom, de nada. E acho que tem, vamos ver, uma última pergunta aqui da Luísa. Da Luísa, não é? Boa noite, professor Wallace. Obrigada por tudo aí, pelo seu compartilhamento de tantos conhecimentos. Deixa eu comentar duas coisas que eu posso dar até testemunho. Uma delas é a autocura por mudança de hábitos. Eu era hipertensa, tomava dois remédios para controle de pressão e mudei meus hábitos totalmente. Joguei fora porque não perdi, porque quem perde quer achar e eu não quero achar mais. 25 quilos paulatinamente com essas mudanças. E, basicamente, três metas eu tracei para isso. Primeiro foi beber mais água, dormir mais cedo e caminhar todos os dias. Essas três metas me levaram a esse sucesso. o sucesso que eu digo é a autocura. E, assim, eu fui jogando paulatinamente os quilos fora e ganhando mais qualidade de vida. Esse foi um item na minha vida que eu digo que foi uma grande bênção que eu obtive do universo e a autocura veio. A outra que eu queria dizer para você que também fui eu que obtive e aí é outra gratidão que eu tenho ao universo, eu acho que também ela advém de uma outra coisa que é a fé. E essa move montanhas, doutor Wallace. essa move e digo para você que é uma coisa assim fabulosa. Exatamente através da fé eu tive uma coisa chamada edema nas cordas vocais, pólipos, polipos, o que queira dizer. E eu já estava com todo um processo de cirurgia a ser feita. e através de uma ida a uma missa da igreja católica mais na parte que é carismática, que é diferente um pouco, eu obtive a graça lá num determinado momento. Você coloca o que você está sentindo, que você tem e eu coloquei. Que eu estava muito preocupada porque eu tinha ficado viúva e tinha dois filhos a criar e eu estava achando que eu estava com câncer. Enfim. E eu coloquei e tal. E na hora lá da Eucaristia há uma imantação do padre na hora e ele foi e relatou e colocou como se eu tivesse. Isso aí eu estou falando eu estava numa igreja com pelo menos umas 400 pessoas. E no meio das 400 ele pediu que levantasse a mão e eu não levantei porque eu achei que não era comigo embora todas as características do que ele falasse fosse. E ele eu no dia estava com uma roupa vermelha e ele me levantou apontou como sendo eu mesma e me levou ao altar. E lá ele falou na época eu não entendia nada do que poderia ser achei que era latim mas não era latim porque eu conhecia alguma coisa achei que pudesse ser hebraico mas não foi ele orou em línguas. Para resumir do professor Wallace simplesmente ele colocou um 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 entre uma data e outra que eu voltasse ao médico e eu não teria nada. Se isso foi com toda a fé que eu tinha e acreditei o senhor pode ter certeza de que sumiram os edemas nunca mais eu tive nada eu eu tenho a todos os exames que eu fiz até hoje onde comprovam né todo o edema que eu tinha enorme nas duas cordas vocais e sumiu e eu fiquei curada então eu estou tendo até desculpe né de estar colocando isso mas é que eu acredito na autocura né seja ela pela fé ou seja ela na mudança do seu hábito entendeu e eu acho que mais do que nunca a a a física quântica tem comprovado e tem visto isso entendeu a energia nós somos um campo enorme de energia né e isso realmente modifica e faz toda a diferença então só queria era colocar e dizer que é essa essa hoje palestra sua né é sobre tudo isso é me fez ainda mais enriquecedora de tudo aquilo que eu já acreditava e achava né só tenho a agradecer quis dar esse meu testemunho né em termos disso tudo aí e dizer que farei aí a se Deus quiser acompanharei o senhor às sete horas da manhã nas suas lives em relação a isso muito obrigado gratidão uma boa noite gratidão a minha professora Patrícia que dessa turma toda da massoterapia eu sou assim um desvio da curva a minha formação acadêmica é economista é administradora mas cada vez mais eu tô na jornada espiritual na busca do autoconhecimento e isso só tem me feito enriquecer e muito e a Patrícia tem como todas as minhas colegas de turma aí da Eurveda me contribuíram demais para esse crescimento a mais no meu conhecimento então minha gratidão muito obrigada boa noite boa noite Luísa obrigado pelo seu depoimento é isso mesmo no último capítulo do livro Poder da Autocura eu trato exatamente no penúltimo capítulo eu trato da ciência da autocura eu trago toda a fundamentação científica para isso e o último é exatamente sobre espiritualidade e autocura e um dos aspectos que eu gosto de explicar cientificamente é exatamente a fé então é isso aí esse potencial todos nós trazemos e isso não é uma coisa isso é uma coisa que vem se falando há muito tempo a ciência está apenas comprovando que os mestres espirituais já acessaram a questão é que a religião não enveredou por esse caminho de fortalecimento de prioridade disso aí que é exatamente o poder o resgate do poder pessoal que todos nós já temos já trazemos essa tecnologia então muito bom seu depoimento obrigado bom queria agradecer mais uma vez o Alas foi um prazer enorme te rever também mas cada minuto seu é uma dádiva é muito bom eu agora voltei eu voltei a te escutar ali nas lives e está sendo tão tão interessante assim sempre vai trazendo mais e mais e mais informações né e o tanto que a física quântica tem a ver com a Eurveda assim é impressionante se conecta totalmente né sim eu queria te agradecer muito pelo teu tempo pela tua disponibilidade pela sua receptividade em estar aqui conosco e eu vou passar as informações para as meninas também da tua página para que elas acompanhem porque o teu trabalho é belíssimo você sabe que eu sou sua fã e e é isso a gente está aqui à tua disposição também quando precisar de alguma coisa na área de Eurveda eu estou total à sua disposição também então agradeço Patrícia bom foi um prazer te rever também né foi é sempre um prazer para mim estar compartilhando esses conhecimentos espero que tenha sido útil aí para a jornada de vocês já estão aí nesse caminho da Eurveda que realmente é totalmente compatível com tudo isso né e que estou à disposição de vocês será um prazer ter vocês também acompanhando os nossos trabalhos as nossas lives né e na quinta-feira como eu falei às 17 horas nós teremos esse é um workshop que já faz parte na verdade é uma parte introdutória desse curso né e aí vocês fiquem à vontade ele é gratuito fiquem à vontade para assistir e se sentirem um chamado de repente participar do trabalho será um prazer ter vocês conosco também tá grande abraço Patrícia e uma boa noite para todos para todas vocês boa noite gratidão pela participação meninas tchau 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 tchau